Salve mochileiros, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso MochilaCast, um podcast para compartilhar histórias de pessoas que tiveram suas vidas transformadas pela educação e é claro, trazendo uma pitada de humor, empreendedorismo, interação, inovação e tecnologia. Eu já quero te fazer um convite também muito especial, curte, se inscreve, compartilhe aí o nosso canal para fazer a gente crescer cada vez mais. E se você está afim de ser nosso patrocinador, trazer a sua marca, trazer o seu nome para fazer história junto com a gente, essa é a sua oportunidade, então entre em contato com a nossa equipe que a gente vai ficar muito feliz em recebê-los. E hoje eu estou aqui recebendo um convidado para lado especial, um cara que eu tenho uma admiração incrível, que é o professor Luiz Vale. Professor Luiz Vale, muito obrigado por aceitar nosso convite e poder vir aqui compartilhar sua história inspiradora no nosso MochilaCast. Ô meu amigão, é um prazer imenso, você sabe que eu sou um grande fã do seu trabalho, né, transformação de vidas pela educação e estar aqui no seu podcast nessa temporada de abertura, para mim é uma grande honra, espero que a gente possa aí conversar sobre temas importantíssimos e principalmente, de alguma maneira, trazer algumas reflexões para quem te ouve, te assiste, você que é uma grande inspiração para muitos. Bom, obrigado, obrigado e eu queria começar já, professor, falando um pouquinho, querendo saber um pouco mais do Luiz Vale Criança. Quem era o pequeno Luiz, essa criança, quais eram os sonhos, os anseios, fala um pouquinho da sua origem, como que você chegou até aqui hoje, enfim, fala aí para a gente, que eu estou muito curioso também para saber essa parte da história. Bom, essa parte é legal, né, na verdade eu sou filho do Xiaomi, da dona Ana, meu pai militar, minha mãe professora, psicóloga e a gente sempre teve uma vida não tão folgada, muito mais limitada em termos financeiros e principalmente a gente olhava para a educação como algo muito transformador, né, inclusive nós chegamos a morar em várias cidades por conta desse deslocamento do meu pai e moramos em João Pessoa, Recife, cheguei a morar no Acre, Rio Branco. Ah, que interessante. Então, a nossa infância, ela foi muito marcada pela inspiração principalmente dos nossos pais, né, os nossos pais foram pessoas que venceram pela educação, né, que conseguiram através de estudos transformar de algum modo as suas vidas e a gente via isso, então eu lembro de entrar no quarto ali, estava meu pai e minha mãe deitado na cama, um lendo o livro, outro lendo o livro, e aí eu pequenininho assim voltava e falava, vou fazer igual, né, vou lá pegar o livro também, vou tentar ler. Isso é a importância do exemplo, né, o exemplo. Faz toda a diferença, né, quando a gente olhava, aí eu olhava e falava, pô, vou fazer igual. Isso com quantos anos, mais ou menos? Isso com quatro, cinco anos, a gente já tinha essa referência. São você e quantos irmãos? Eu sou eu e mais dois irmãos, né, eu sou o do meio, eu tenho o irmão mais velho, o irmão mais novo. Todos homens? Todos homens, todos homens. E a gente sempre teve esse exemplo em casa e essa ideia de falar, olha, você vai conseguir alguma coisa através da educação. Então estuda, se dedica. E a gente tinha uma referência máxima, que era a nossa avó, né, a minha avó, que par de mãe, ela manteve durante mais de 50 anos um projeto social. Que bacana, né? Um dos bairros mais pobres de Jaboatão dos Guararapes, lá em Pernambuco. Ela manteve uma escola, uma escola chamada Cosme Damião, por mais de 50 anos, que alfabetizou várias crianças. E a minha avó era um grande exemplo, né, uma inspiração, porque ela se dedicava, o projeto dela era contribuir com a vida dos outros, transformar através da educação essas pessoas. E alfabetizou muita gente naquele espaço. Inclusive, né, tios meus, irmãos do meu pai, que na época sequer tinha qualquer conexão com a minha mãe, que foram alfabetizados por ela lá. Então, assim, ela faleceu no meio do ano passado. Mas é uma inspiração pra gente ainda hoje. Carregue esse legado. E a escola ainda existe? A escola não existe mais, né? Mas, como eu disse, foi uma escola que se manteve por mais de 50 anos, inclusive com recursos dela. Eu lembro da época que ela falava assim, ah, meu filho, eu tô aqui batalhando pra conseguir o dinheiro pra pagar a professora, pra poder dar aula pra aquelas crianças ali que não tinham acesso à educação. Então, sempre, essa história dela sempre inspirou. A gente ia muito, né? Quando a gente morava em João Pessoa, a gente ia a Recife lá, Jaboatão, pra poder encontrá-la. E ela foi, assim, realmente uma das grandes referências. Então, tantos meus pais... Você nasceu lá em Pernambuco? Eu nasci em Recife, mas passei a maior parte da minha vida em Fortaleza. Em Fortaleza. Em Fortaleza. Então, praticamente sou um cearese, né? Mano, você é um nôman, né? Você já... Sua jornada, desde pequeno, com esse deslocamento, como você bem falou, do seu pai, te possibilitou também conhecer muitas culturas, né? Muitos lugares diferentes. Isso, o Brasil tem vários países, né? Dentro do Brasil e, assim, morar na Paraíba, morar em Pernambuco, morar no Ceará, morar no Acre, né? Conhecer o norte do país, enfim, as suas variações, né? Inclusive, nas variantes diatópicas, né? Verdade. Nos seus sotaques, foi muito enriquecedor. Mas, assim, a nossa infância, ela foi uma infância marcada por esses exemplos, uma infância também de muita interação e de muito respeito, cuidado um com o outro ali. E a gente sempre teve essa visão, né? Apesar de os meus pais, de alguma maneira, estarem ali estabelecidos, a gente não tinha tanta folga, né? Então, eu ficava ali sempre pensando em como a minha vida seria também transformada pela educação, né? Você estava muito com o futuro, com perspectiva nessa idade? Ou você queria só brincar e deixar que, quando chegasse o tempo certo de pensar na perspectiva, de tomar uma decisão sobre o sonho, tornar o sonho real? Ou, nessa época, você era brincar? O que o Luiz gostava de fazer nessa fase? Eu sempre gostei muito de ler, na verdade, sempre. Desde pequena, minha mãe fala... Minha mãe brinca que eu ia pra praia, eu levava um livro pra praia pra ficar lendo também, brincava também. Mas não é uma troca, né? É um livro também. A gente mora no paraíso, né? Alagoas. Mas eu, vez ou outra, quando vou à praia, eu sempre levo meu livro. Às vezes durmo, mas é... Mas era um pouco estranho, né? Imagina, criança de 5, 6 anos, levar um livro pra praia, às vezes brincando ali. Então, eu acho que eu tinha isso em mim, de alguma forma. Lógico, gostava muito de brincar. A gente morava numa vila militar, então, eu tava sempre na rua, andava de bicicleta. Tinha um quintal grande em casa, uma árvore, uma mangueira, que a gente sempre tava lá. Jogava bola, subia, enfim. Mas o livro, as histórias, que aí a imaginação que a gente tinha através dos livros, ela sempre me fascinou muito. Então, eu tinha esse projeto desde criança, assim, eu gostava muito, pegava, lia, recebia livro dos meus pais, da minha avó. E ficava pensando, né? Desde pequeno, o que é que eu faria ali? Eu queria ter uma vida diferente, como seria a minha história. E engraçado que lá atrás eu pensava em ser médico, né? Nada a ver com o que eu... Caramba! Mas, de certa forma, também uma responsabilidade enorme, né? Porque a medicina, junto com o direito, contribui muito para o desenvolvimento, né? Ajudar as pessoas através da sua função social. Mas como que foi essa mudança, assim, de pensamento? Porque hoje eu não enxergo você como médico, né? Talvez se eu não conhecesse, se dissesse assim, ó, tá vindo o Luiz aqui, o professor Luiz, ele vai... E eu não conhecesse um pouco do seu histórico, eu não enxergaria. Mas tenho certeza que seria também um excelente médico, então, como enverador pro caminho. Não, mas é engraçado, eu até o segundo ano eu queria fazer medicina, eu queria ser neurocirurgião. Olha aí, um monte de talentosos. Estudava pra caramba, enfim. Sempre estudei muito e... Muito ou com qualidade? Que tem essa, né? Eu acho que assim, eu sempre estudei muito e também tinha qualidade no meu estudo, porque eu sempre estava pensando em como eu ia utilizar aquele conhecimento. Então, eu sempre olhava pro estudo sobre uma ótica prática também, como aquilo dali ia mudar um pouco da minha perspectiva. E aí eu sempre tive... Médico, não, eu quero ser médico, eu tinha essa referência, enfim. Até o segundo ano, tanto quando eu estudava em Fortaleza, né? Cheguei a estudar no Colégio Militar de Fortaleza, e aí depois ganhei bolsa pra ir pra outra escola no terceiro ano. E até o segundo ano eu queria fazer medicina. E depois eu vi que não tinha muita conexão comigo, que eu sempre era uma pessoa que gostava muito das ciências sociais, eu gostava de discutir, de debater, de argumentar. Sempre tinha um ponto de vista ali a ser colocado. Tinha dois pés ali na história, eu gostava muito de história. E aí eu falei, caramba, a medicina é muito atraente, mas talvez eu precise expandir um pouco mais a perspectiva. E aí no segundo, terceiro ano, tanto que antes, até o segundo ano eu fazia a Olimpíada de Biologia. Que legal. Você já era engajado também em algum projeto social, né? Já que o amor pela história, pelas ciências sociais também começava a nascer por aí. Você já enxergava, já tinha esse olhar atento, esse olhar sensível em relação a essa... a essa seara, a esse tema? Sim, até pelo fato de a minha avó me inspirar como professora, enfim. Eu sempre gostei muito de dar aula. Então, até antes, quando eu estava no ensino médio, eu ajudava os amigos, dava aula de reforço, enfim. Então, eu fazia esse trabalho e eu gostava, queria muito também dar aula. E aí acabou que no terceiro ano eu falei, não, vou fazer direito. E quando eu passei para o vestibular... Nessa fase os livros já permeavam, assim, já estava, né? Porque a gente... Criança, praia, livros, aí você chega no ensino médio, já acredito eu que um leitor assíduo ali, ou a juventude trouxe também aquela fase das descobertas e tal, e o livro começou a ficar... Ou não, teve um livro, assim, que foi importante nessa fase? Eu sempre gostei muito de ler e eu não abandonei isso por conta da adolescência. Acho que a adolescência acabou fomentando mais a leitura e a busca por novas perspectivas, inclusive na leitura, traços de escritas diferenciadas. Então, a gente tinha um incentivo na escola. Aumentar o vocabulário. Acho que pra mim funcionou muito, o livro também funcionou muito, pra aumentar mais a minha capacidade de conectar as ideias, poder conhecer novas palavras. Eu adorava quando surgiu uma palavra que eu não sabia, e que eu ia lá, aí calculoia a minha idade, né? Ia no dicionário. Ia no dicionário e pesquisar que palavra era aquela, o que significava uma aplicação prática numa frase. Então, isso era muito legal. Era a descoberta ali no seu ato ali principal. Engraçado que eu tinha esse perfil também. Além de você pluralizar o seu vocabulário, né? E na escrita também. Eu sou uma pessoa que até hoje não gosta de repetir palavras. Entendi. Então, eu ia pedir dicionários sinônimos, enfim. E a leitura traz essa riqueza de vocabulário, a possibilidade de você concatenar ideias, a possibilidade de você argumentar melhor. E por isso que sempre a leitura foi algo que eu nunca abandonei, eu deixei de lá. Na verdade, eu fui ampliando os meus horizontes, né? E visualizando também, sempre, que quanto mais eu estudava, mais retorno eu tinha. Isso ficava muito claro na minha mente. Inclusive, desde pequeno ainda, no ensino fundamental, eu via que se eu estudasse mais, eu tinha mais retorno, mais perspectiva. E isso foi ficando mais claro a partir do momento que eu fui avançando. Então, muito do que eu conquistei foi por conta dessa perspectiva de olhar para os estudos como algo transformador. Eu apresentava, tinha uma visão de mundo diferenciada. Uma coisa que eu sempre gostei, eu olhava para uma área do conhecimento que todo mundo falava, ah, isso aqui é horrível, eu não gosto disso. Eu falava, eu vou estudar isso daí. Caramba. Porque vai ser o meu diferencial. Ninguém sabe, eu vou saber. Até hoje no direito, assim, tem coisas... Então, você já era precipitado ao ponto de perceber isso, que seria ali o caminho, seria a exceção, né? Uma exceção, no caso, bom, né? É, já é uma dica que eu dou, né, porra? Às vezes a gente está pensando aqui, caramba, eu vou no direito, tem muitos advogados, tem muita gente já inserida nesse mercado. Mas aí você tem que pensar, qual é o diferencial que eu posso trazer? Com a área que ninguém gosta do direito, né? Por exemplo, direito empresarial, que é uma área que eu dou aula hoje. Pouquíssima gente gosta, mas é um mercado que tem um campo enorme para explorar, em termos de retorno financeiro, bem melhor. Então, as pessoas, às vezes, querem fazer mais do mesmo. E quando te desafiam, e às vezes as pessoas me desafiam, me chamam para palestrar, eu falo, ah, você pode falar sobre o tema do seu livro? E eu falo, você quer que eu fale sobre outra coisa? Porque aí é outra coisa que eu quero estudar. Eu falo assim, eu vou sentar para estudar aquilo ali. E as pessoas querem ficar mais nessa... Você abre uma aba de conhecimento, né? E é uma oportunidade para você também crescer. Tem uma história engraçada com a Dailara, minha esposa, que todo mundo, assim, vai fazer a prova da ordem, e ela fez a cível. E todo mundo diz, você vai fazer cível, cível, né? É o terror. Me perdoe, eu não sou advogado, se tu vai cometendo algum agafe. Mas ela disse, não, eu vou fazer. Acho que a quantidade de livros era maior, algo nesse sentido. Daí ela fez a prova e foi aprovada e tal, e o pessoal ficou surpreso. Ela disse, não, gente, é uma questão realmente... Foi uma opção, o pessoal achando que ela tinha assinalado errado, né? Se eu fiz errado, não, não, vou fazer cível. Então, assim, eu acho que essa é uma possibilidade também, que todo ser humano tem essa oportunidade, né? De ver algo que você não faz corriqueiramente ou que você tem interesse em desbravar e não se aventurar, mas desbravar para poder ter um conhecimento mais específico. E a minha perspectiva é essa. O caminho mais difícil é o que gera mais retorno. Eu tinha isso lá. Eu estava falando, não, vou percorrer isso aqui. Se é mais difícil, vai imitar mais retorno, né? Enfim. Aí você escolhe o direito no terceiro ano. E aí escolheu o direito no terceiro ano, né? Os estudos e a leitura já me auxiliavam muito, assim, vários livros que eu já tinha. Foi uma decisão fácil? Não foi uma decisão... Seus pais... Tão fácil. Já aceitaram, assim? É, assim, eu mudei a perspectiva. Não foi uma decisão tão fácil, porque eu já trazia medicina até o segundo ano. Eu pergunto, assim, porque, geralmente, nessa fase, a gente sofre. Não só uma pressão social, né? Para ter, ser estabelecido, enfim. Em Juqueira eu ouvia muito, né? Vencer na vida. Mas a gente também em casa cria uma expectativa, né? Do que vai ser quando você crescer. E aí... E como era, basicamente, ali a medicina, depois que eu mudei, mudou, vai fazer, enfim. Mas, no final das contas, aceitaram, né? E quando eu fui para o terceiro ano, saí do colégio militar, ganhei uma bolsa para ir para uma outra escola, Farias Brito, lá em Fortaleza, com a bolsa, vinha a responsabilidade de você fazer algumas provas também, enfim, né? E aconteceu algo engraçado, porque o meu pai era militar, entrou como praça. Meu pai é músico, né? Então, meu pai é maestro da banda de música, enfim. Meu pai é um grande artista. E eu acabei, né, nessas inscrições que eles fazem da gente, sendo aprovado no concurso lá para ser oficial do exército. Então, meu pai falou assim, cara, você vai, vai ter que ir, emprego certo, enfim, eu falei, pai, eu não vou, não tenho perfil para isso, não quero, vou fazer direito. E aí, ele conversou com a família, foi reunião, Teve algum dos filhos que foi ser militar. Meus irmãos, até o meu irmão mais velho queria, ainda não tinha passado, eu passei, ele queria que eu fosse. E para ele, ah, não, eu entrei como praça, você já vai entrar como oficial, era um negócio interessante. Eu falei, não, pai, eu não vou. Então, assim, com 16 anos, imagina você falar que você não vai para um negócio que, supostamente, você teria aquela estabilidade ali, garantido. Eu falei que não ia, ia fazer direito, realmente era o que eu queria. E acabou que hoje ele fala assim, ainda bem que você não foi. Ainda bem que você não foi. Mas, assim, eu sempre tinha muito lúcido o que eu queria, né, essa ideia de, não, se eu vou por aqui, eu vou fazer o melhor que eu posso para poder ser bem sucedido nessa área. Mas, assim, quando a gente olha para a educação, a gente percebe o poder transformador que ela tem, inclusive de mudar a nossa mentalidade, de abrir os horizontes. E a gente, praticamente, passa a ser companheiro dos autores que a gente lê, né? Verdade, hein? E a gente, na época do colégio, a gente lia muito, e, assim, gostava de variar os autores, desde Machado de Assis, Patativa do Açaré, que é uma força pulsante, do Ceará. E fala muito sobre a história dele, a questão dele ser um autodidata, de ter aprendido e não saber ler. Então, assim, isso impressiona bastante como que ele extraia a poesia, que ele tem a sensibilidade do olhar atento ao que o cercava e transformar tudo aquilo em decacílabos belíssimos, né? Então, assim... Mostrar um pouco da realidade, né? Também. Com profundidade, com a visão de um mundo diferenciado. E tocar em algumas feridas, né? Que as pessoas insistem em ainda não tocar. E ele ia lá da forma sensível, poética, assertiva, fazendo todo esse processo, e está aí, que no Spotify está disponível, tá? Coloca a Patativa do Açaré lá e reflita. Até dei o livro do Patativa, esse disso, meu filho, mas... Aí você pega Machado de Assis, Patativa do Açaré, você pega Raquel de Queiroz, Miguel Torga, um autor português, e eu me encantei muito também, na época, lendo Crime e Cartigo do Dostoiévski, a profundidade, o psicologismo. Então, isso também faz com que a gente tenha mais ideias, né? A gente... E a leitura faz isso, né? Traz um leque para a gente muito maior. E aí eu falei, não, vou para o Direito, mergulhei nisso e... Já gostava de ler. Alguém te alertou, disse assim, ah, lê muito, Direito lê muito, você não se assustou com isso. Não, na verdade, porque eu já lia muito, né? Eu já lia muito, então... Para quem não conhece, não conhecia o Luiz, assim, ah, tem certeza que você vai para o Direito, lê muito. Todo mundo que falava, lê muito, eu falava, ótimo, beleza, que maravilha, então vamos lá. Sabe que a gente teve um convidado aqui no MochilaCast, que é também professor, e ele falou que história era a pior matéria dele, assim, e ele disse, eu fiz uma pergunta para ele, se você nascesse outra vez, aí ele falou, eu queria estudar mais história. Você vê como que cada um tem a sua aptidão, tem o seu mecanismo aí de poder escolher o que melhor acredita e tem potencial para fazer bem, fazer muito bem feito, e é claro, ser reconhecido por isso, porque também é um objetivo muito sólido, né? Não, é, e depois que eu, aí fiz a estipular, passei, passei também para Direito na Universidade Federal do Ceará, passei para Ciência e Política na Universidade de Brasília, né? Até cheguei a cursar um semestre lá, foi mês, você foi? Me segurou um semestre lá e ele falou, filho, não tenho condições financeiras de manter aí, aí voltei para Fortaleza, fiz Direito. Fui indo para Brasília, nesse país, lugar melhor não é. E Brasília é assim, ou você ama ou você odeia, eu amava Brasília, pelas possibilidades. É um paradoxo, né? E a UNB é uma super universidade, inclusive estou terminando meu doutorado agora na Universidade de Brasília, voltei para a UNB, né? Mas assim, quando eu entrei na faculdade de Direito, eu pensava muito o seguinte, falando, cara, eu vou terminar essa faculdade e eu vou fazer o quê? Porque assim, meus pais não têm condições de pegar e, ó filho, vou montar um escritório para você. Não tinha recurso para isso. E a gente era muito limitado, porque já tinha os meus irmãos ali, um fazendo faculdade, o custo era muito alto com três filhos. Às vezes a gente queria ir para uma festa, e falava, não tenho, não tenho uns 50 reais para te dar, você vai gastar no ingresso. E eu ficava falando, caramba, né? Lembrei muito de Freud, grande, né? A falta gera o desejo, né? Você vai lá. E aí eu falei, não, eu vou, eu preciso, aí eu coloquei na minha cabeça o seguinte, eu preciso passar no concurso antes de me formar. Uau. E aí, isso é muito interessante. Quem segue aí, já aproveita, já segue o professor Luiz Vale, pode dizer, arroba... professor Luiz, com S, vale, com L só. Aí você vai ver lá na bio dele, tem uma frase que explica bem o que ele está falando nesse momento, né? Aprovado. É, eu passei no concurso para o procurador do estado no sétimo período da faculdade. Sétimo período, alguém explica e traz uma explicação óbvia, estudar, educação, né? Se alguém perguntar, não tem outra. assim, eu via muitos meus amigos... Você se considera um fora de série? Não, eu não me considero um outlier, é um ponto fora da curva. Eu acho que... Aí todo mundo vai falar, pô, mas você passou no concurso no sétimo período. Foi, mas eu passei no concurso no sétimo período, mas imagine, eu comecei a estudar sério para esse concurso no terceiro período. Então, foram ali mais ou menos dois anos. Entendi, de preparação. Lógico que estava na faculdade, não é comum isso, mas eu entendi, mapeei os caminhos, resolvi prova antes para ver, ó, o que é que mais cai, o que é que não cai. Então, tracei uma estratégia, falei, cara, preciso passar antes porque eu não posso ficar nessa insegurança de, e aí, o que é que eu vou fazer? E, a partir do terceiro, eu resolvi estudar. Aí eu falei, não vou estudar, vou me dedicar, vou antecipar as disciplinas. E eu me surpreendi também. Quando eu passei no sétimo, eu sempre quis ser advogado público, procurador do Estado, enfim, e passei no sétimo período para procurador do Estado de Alagoas, que foi algo assim que me surpreendeu. E aí? Porque eu falei, caramba, passei no sétimo, são dez semestres, e agora, o que é que eu vou fazer? Eu não tinha nem passado na UAB ainda, você tem ideia, né? Eu tinha passado procurador, não tinha passado na UAB, e aí eu tive que correr atrás para poder antecipar a colação de grau, a lei de diretriz e base da educação permite uma colação de grau para desempenho excepcional, então eu fui atrás, a faculdade me deu um super apoio, e aí depois eu consegui me formar, fiz a UAB, foi a prova que eu fiz com mais pressão, porque eu já tinha passado para o procurador do Estado, mas se eu não passasse na UAB, aí passei na UAB, enfim, depois passei em outros concursos, eu passei para o procurador federal, fui em primeiro lugar no concurso para advogado da Petrobras, mas enfim, passei em outros concursos e eu vi o quanto que a educação tinha um poder transformador, que eu que não era de família rica, muito pelo contrário, consegui através da educação mudar a minha perspectiva, hoje a minha realidade é completamente diferente da que eu tinha com os meus pais, meus filhos têm outra perspectiva. Essa história, você conta para os seus filhos com essa conotação, valorize cada etapa, cada pedacinho, cada livro que chega, e não só para os seus filhos, mas para os seus alunos, tanto os seus alunos que vão prestar concurso, eu acredito que deva também ter alunos de faculdades que ainda estão se formando, que chegam também, sabe, tem um minuto de mentoria com o professor Luiz Valerio. Eu conto também, até um ponto que a gente estava falando de aula, eu sempre quis, eu acho que quando a gente pensa na vida, a gente não está aqui por qualquer razão, existe sempre um propósito, e o meu propósito é ajudar mais pessoas, e porque a educação foi muito transformadora para mim, várias pessoas passaram pelo meu caminho e me ajudaram a mudar a minha mentalidade, inclusive quando eu estava no, quando eu passei para o vestibular, eu não contei isso, mas eu fui dar aula na escola pública, de história, com 17 anos ali, e eu pude também contribuir com algumas pessoas que conseguiram passar o vestibular e aquilo me fascinou, então desde os meus 17 anos que eu dou aula, já entendeu que... que eu fui monitor na faculdade, e vi também que, pô, às vezes você assiste uma aula, aquela aula te traz uma reflexão e aquilo muda a vida da pessoa, o professor nunca sabe até onde vai a sua influência, né, você encontra... o que acontece depois, né, tudo, e as pessoas me falam, ah, mas você falou isso na aula e isso mudou a minha perspectiva. Eu vejo lá os comentários, lá, quando eu tenho algum resultado de alguma prova, a primeira coisa que eu gosto de ver é os comentários, aí, professor, caiu isso, você falou isso naquela aula, e você, se... quando você vê esses comentários, é um combustível, isso faz toda a diferença para mim, e especialmente porque a gente também faz um trabalho de auxiliar aquelas pessoas que, como eu, na época não tinha tantas condições de pagar um curso, tem algumas pessoas que a gente contribui, colabora, que vê a pessoa ali, semana retrasada, eu fui palestrar em Recife, tinha uma das meninas que a gente tinha contribuído e ela conseguiu passar no concurso, e ela ficou como a educação, transformou, e isso... Esse testemunho... É impagável, não é uma coisa que faz muita diferença, e a gente tenta, através da educação, também contribuir para outras pessoas, para que elas possam crescer, e eu sempre trago essas informações para os meus filhos, para os meus alunos, porque para a gente, sempre foi algo mais difícil, principalmente pela dificuldade de você até comprar livros, por exemplo, na faculdade, os livros de direitos são muito caros, então eu tinha que ir para os... Tem mais de um estágio para poder ir ali comprar os livros, eu converso muito com os meus filhos, faço uma espécie de curadoria ali, diária, e falo, vamos ler aqui, isso aqui, vamos trabalhar isso, e às vezes, ah, papai, mas deixa eu contar aqui, conta um pouco da história para os alunos também, e a gente sabe que é mais difícil às vezes você se inserir, inclusive em alguns espaços, eu na condição de homem negro, é uma pergunta muito importante, o professor Luiz Vale, concurso, procurador, toda essa questão relacionada às suas conquistas pessoais, você tem ideia do tamanho da representatividade que você tem hoje em relação também a defender questões e causas tão importantes para o nosso estado, para o nosso país, você tem a ideia, a dimensão de como isso tem sido também importante, suas falas tão assertivas e pontuando vários temas que às vezes são ascas, as pessoas evitam, evitam tocar, não, vou chamar para mim, vou falar, e eu acho que isso é muito importante. Não, é fundamental, e o direito ainda é um espaço muito elitizado, e principalmente que, de alguma maneira, ainda segrega, são poucos os homens negros, as mulheres negras que estão em espaços de poder, de representatividade, e a gente sabe o quanto que isso faz a diferença quando a gente consegue acessar esses espaços, não esquece das nossas origens, dialoga com ela e dialoga com as pessoas para mostrar também que a gente precisa ocupar esses espaços, e eu vejo a diferença que faz quando alguém me vê fazendo um trabalho que talvez tenha pensado, eu nunca vi um homem negro, uma mulher negra aqui nesse espaço, e eu cito, por exemplo, para mim foi muito gratificante quando eu fui, eu tive a oportunidade de palestrar duas vezes no Supremo Tribunal Federal, mais alta corte do país, fui convidado, palestrei lá no Supremo, e eu vi a quantidade de mensagens que eu recebi dos meus alunos, das minhas alunas, falando, professor, fazia tempo que eu não via um homem negro palestrando no Supremo, quando saiu a foto lá, a minha imagem, e eu estava, hoje o meu cabelo está mais curtinho, mas eu estava com black power. O meu também, está bem curtinho, olha só, isso aqui não se engana, eu já estou fazendo ali, vou falar com um amigo aqui para me emprestar um pouco. Mas tem até essa foto nas minhas redes, que saiu na página do Supremo, a minha foto com black power, isso é muito representativo, porque a gente vê que esses espaços ainda são espaços pouco ocupados por negros, e a gente precisa dessa maior representatividade, que faz diferença para a criança, por exemplo, negra que às vezes não se vê como alguém no mundo jurídico, como alguém que tem a possibilidade de acessar esses espaços. Na maioria das vezes que eu vou palestrar, eu sou o único palestrante negro, ou seja, a gente precisa ter essa maior representatividade e essa bandeira é importante, porque a gente precisa conhecer a nossa história, um legado que a gente tem de escravização da população negra, de subtração de espaço, inclusive também de oportunidade de educação, chamando sobre emprego, né? Sim, exatamente, de oportunidades mesmo de maior inserção, e a gente vê esse desenho da nossa sociedade num judiciário que tem pouquíssimas pessoas negras, na advocacia pública também, na defensoria, enfim, o direito ainda é um espaço, um ambiente que ainda oprime um pouco esse grupo, e a gente precisa ter essa voz, essa representatividade, isso é muito importante. hoje você volta à Fortaleza, sua família mora lá, como que está? E você, seus amigos de infância, como que foi? Você se reencontra, o pessoal conversa, olha, essa carreira e tal, e você traz também a tona esses assuntos sobre a importância de sempre estar estudando, porque você não para de estudar nunca, né? Não, 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 eu tenho uma premissa na minha vida que é a seguinte, eu não posso dormir um dia sequer sem ter aprendido alguma coisa nova. Uau, olha aí, repita por favor, porque isso aí já é um... Eu não posso dormir um dia sequer sem ter aprendido alguma coisa nova, isso faz toda a diferença para mim, acho que a gente está aqui no mundo para evoluir. E volto à Fortaleza, tenho, né, as minhas origens, meus irmãos moram lá, meu pai, minha mãe, meus sobrinhos, e reencontro amigos de infância que falam assim, cara, que legal, eu brincava com você, via às vezes o seu esforço, via quando você não podia ir a uma festa porque você não tinha dinheiro, hoje, né, mudou um pouco a sua vida, né, o que você eventualmente conquistou, você inspira a gente também, porque, pô, a gente vê que o estudo faz com que a gente mude um pouco da nossa estrutura, da nossa base, e é legal reencontrar, né, amigos, alguns amigos de infância que falavam, ah, desde pequenininho você gostava de estudar, enfim, e hoje a gente vê você também, né, mudando um pouco da vida das pessoas, isso para mim é muito gratificante porque eu acho que a gente tem que também fazer o nosso papel de auxiliar, né, a gente não pode transformar a nossa vida e viver em si mesmado no nosso egoísmo, a gente tem que também dialogar com outras pessoas, auxiliar na medida do possível e é muito legal, assim, eu não vejo isso como algo que me envaidece, mas algo que faz assim, cara, valeu a pena você, né, ter estudado lá atrás, ter construído um caminho, ter vencido ali um pouco das dificuldades, a gente sabe que não é fácil, nem sempre, né, eu lembro um dia que eu estagiava no escritório, estagiava em outro lugar e eu estava cansadíssimo, assim, saí do escritório 10 da noite, pegava o ônibus do escritório para a minha casa e levava duas horas, então eu pegava o ônibus, ia para um terminal, do terminal eu pegava outro ônibus para poder chegar em casa e às vezes eu ia com a pastinha do estágio e não tinha lugar para sentar, às vezes as pessoas não se ofereciam para pegar a minha pasta e eu ia até lá em pé, segurando ali, enfim, e teve um dia que eu cheguei em casa, fui tomar banho e era, sei lá, eu estava no quarto, quinto período e eu comecei a chorar tomando banho, eu falei, caraca, eu não quero mais isso, eu não queria mais essa realidade, ter que ir de ônibus, passar duas horas no ônibus e aí eu chorei lá no banho, troquei de roupa, enfim, fui para o meu quarto, eu dormia com o meu irmão mais novo e aí eu falei assim, vou estudar, tu vai estudar agora, eu falei, vou, vou porque eu não quero mais essa realidade e assim foi, a gente foi moldando ali os caminhos e insistindo mesmo, a gente tem, às vezes, que fazer mais do que a gente se programa para poder conseguir alguma coisa e lógico, ajuda de vários lados, eu tenho um grande, meu grande exemplo no direito na vida assim, é um professor, além dos meus pais, da minha avó, mas um professor que me deu uma grande oportunidade, ele já, é o saudoso professor Alexandre Rodrigues de Albuquerque, faleceu muito cedo com um câncer no cérebro, mas ele era professor da Universidade Federal do Ceará e ele sempre, ele nunca fez seleção de estágio no escritório dele, que era o maior escritório civil de Fortaleza, ele convidava os alunos que ele achava que tinham potencial e ele sempre chamava quem estava saindo do quarto para o quinto período e ele dava aula para mim, deu aula para mim no terceiro período e dava aula no quarto também e era o último dia de aula do terceiro período e ele falou, Luiz, quero conversar com você no final da aula. Vou se reprovar. Aí todo mundo falou assim, pô, está lascado, porque ele só, ele não vai te chamar para estagiar, porque ele só chama do quarto para o quinto e ele nunca quebrou essa regra. Que mais pode ser, né? Ele não vai te chamar. Aí eu falei, caraca, estou lascado, o cara vai começar comigo e não é estágio. E aí chegou no final da aula e ele falou assim, cara, eu nunca chamei ninguém para estagiar no meu escritório que estivesse terminando o terceiro período, mas eu não quero te perder. Eu quero que você vá para o meu escritório e aí você tem um tempo para pensar se você quiser. E todo mundo queria que estagia o escritório dele. Ele era procurador de estado e era advogado também, que é o que eu faço hoje. E era professor. E aí eu falei, professor, pelo amor de Deus, eu vou fora se eu quiser. Pode começar a agiar. E aí ele me deu essa oportunidade de ser uma pessoa que é maravilhosa, muito humilde, sempre está com todo mundo da melhor maneira possível. É um cara que, assim, é uma grande referência para mim hoje, no mundo jurídico, fora dele. Ainda faço questão de perpetuar esse legado. E foi quem me inspirou para ser advogado público, ser procurador de estado. Ele era procurador de estado no direito. Ele era professor da federal e advogava também. Então, é basicamente o que eu faço hoje. Mas era uma pessoa, antes de tudo, muito humilde e que dava oportunidades para todos. Isso é muito importante. Também saber reconhecer aos que estão chegando que existe um espaço, se você tiver dedicação, se você tiver esse trabalho pautado ali na persistência, no planejamento, saber onde quer chegar. Isso é... E tem uma coisa que eu... Chama atenção. Eu levo para mim hoje, que a gente leva muita porta na cara, na nossa vida. E tem gente que ainda não consegue gerir isso, mas isso faz, traz mais força para a gente. Então, tem um lema que eu trago para a minha vida que é o seguinte, torne-se inevitável. Você fazendo o que você pode, indo além, tem uma hora que a pessoa não vai conseguir deixar de te olhar. Ela vai ter que... Eu falo, pô, o Tiago é um cara que eu posso deixar de referenciar quando você estiver falando de educação. Porque o trabalho que você faz, a insistência ali, então a gente leva muita porta na cara. Mas eu lembro que chegava mais cedo na aula, discutia, levantava a mão, perguntava. Sempre estava presente. Tentava fazer algo a mais. Então, assim, quando você busca algo com muita intensidade, você tem essa premissa na mente. Eu vou me tornar... Eu tenho que me tornar inevitável. A pessoa não tem como passar por essa situação sem me enxergar. Ela vai me enxergar em algum momento. Então, a gente cria as nossas oportunidades quando você tem isso em mente. Eu ficava com isso na cabeça. Falei, não, eu tenho que ir a alguma coisa. Fecharam a porta aqui, mas eu vou fazer de outro jeito. O que é que eu posso fazer para me reorganizar aqui? Tem um livro que eu gosto muito chamado Antifragilidade. É, inclusive eu comprei esse livro por indicação sua. Eu vi uma indicação participem das caixinhas que é uma aula de um MBA e participem das caixinhas de perguntas do professor Luiz. Vai lá, manda sua pergunta sobre temas. Às vezes é tema livre, olha, oportunidade. Tema livre e aí você faz uma pergunta. E eu fiz uma pergunta sobre livro e ele colocou o livro Antifragil e eu fui lá e comprei o livro e assim, minha cabeça ferveu, quase explodia. mas muito bom e assim, mudou a perspectiva do que eu vinha fazendo, enfim, de várias situações que inclusive a gente passava como mochileiro pela educação que pôde mudar a nossa visão estratégica inclusive para conseguir hoje o que a gente está fazendo, muitas coisas importantes. Sensacional, eu fico muito feliz com isso porque assim, na verdade esse livro trouxe para mim um insight porque a gente, às vezes quando leva um não ou a gente tem uma tendência a achar que nós não temos competência para aquilo, enfim, não enxerga aquilo como uma oportunidade de crescimento, né? Então eu lembro que o Taleb fala lá no livro Antifragil sobre a necessidade de a gente seguir praticamente quatro etapas quando a gente tem um não desse, que a primeira é aceitar, às vezes não é o momento, enfim. Segundo, é aprender com aquilo, terceiro é se reorganizar e quarto é passar a agir de novo. Então se a gente fizer isso mais rápido, aceita, aprende, se reorganize, passa a agir, a gente vai evoluindo mais rápido, né? Então eu acho que... Você sente o golpe de uma forma, né? É, lógico que você vai sentir. Sente, mas aí você... Mas aí você fala, eu preciso seguir. Água no rosto aqui, água e vamos para frente. E segue, mas isso fez um diferencial para mim muito grande e tem que fazer para todos porque a gente vai, né? Levar vários não, eu levei vários não. Teve uma vez que eu quis publicar um livro no lugar, o pessoal disse que ia publicar e depois desistiram de publicar. E eu falei, então tudo bem, então eu vou procurar outro editor, aperfeiçoar o trabalho. E hoje, inclusive, a gente falando de livro, de transformação. Eu queria saber um pouco também do professor Luiz, escritor, né? Quais são as novidades, o que a gente pode esperar também, não só do mundo jurídico, né? Que é a sua expertise, é onde você tem toda a sua área de trabalho, mas se a gente pode esperar também um livro para poder tornar a nossa vida, que é tão desafiadora, fazer com que a gente também encare esses desafios com uma performance melhor, né? Bom, que bom. Eu vou falar de um projeto novo que eu estou tocando, né? Antes eu escrevi um livro chamado Teoria Geral do Processo Tecnológico, que é na área jurídica, que é mostrando como a teoria geral do processo é modificada com o uso das novas tecnologias, com a inteligência artificial. Esse livro foi publicado pela editora Revista dos Tribunais e foi indicado recentemente para concorrer ao prêmio Jabuti, Jabuti Acadêmica. Que legal. E aí fiquei muito feliz, porque eu sempre li os livros. Para esse ano, se for? Para esse ano. Ah, vai ganhar. Vai trazer o Jabuti aí para a Lagoa, por favor. Estamos na torcida, mas só o fato de ser indicado, eu já fiquei muito feliz. Mas eu estou terminando de escrever um livro cujo título é O Soar da Aprovação. É um livro que apresenta um pouco da minha trajetória, fala de estratégias para que as pessoas possam superar essas dificuldades, quais são os caminhos que podem ser trilhados e mostrando que é assim possível, que a gente tem condições de fazer a diferença com os estudos, com um pouco de estratégia. E esse livro, eu espero aí até o final do ano que ele esteja publicado. E ele tem muito dessa pegada de toda a minha trajetória, das dificuldades, dos esforços ali, do dia a dia, dos nãos que a gente leva, das portas fechadas, mas principalmente dos caminhos que a gente pode construir a partir da nossa perspectiva de uma mentalidade mais sólida. E até recomendo, pessoal, ter uma palestra minha no meu canal no YouTube, chamado Método... Vou anotando, viu? Por favor. Método Vale, que no meu canal no YouTube tem uma palestra chamada Como Ser o Primeiro Lugar. E é uma palestra que fala muito disso também, de coisas que eu vou trazer no livro e demonstra que a gente pode moldar um pouco da nossa mentalidade para sair de determinadas situações e de momentos que vão fazer que a gente tenha mais excelência do que a gente produz. Se o Vale de hoje, o professor Luiz Vale de hoje, visse aquele menino lá atrás com aqueles sonhos, com aqueles livros, vendo seus pais, lendo os livros a lei todos os dias, etc. O que ele falaria para essa criança? Eu acho que eu falaria para ele, continue, continue vai ser difícil, tem alguns momentos desafiadores, as pessoas vão duvidar de você às vezes, como duvidaram de mim e tem um momento que eu estava estudando para concurso na cabeça que ia passar durante a faculdade e aí tinha umas livrarias lá dentro da Federal do Ceará e eu lembro que eu entrei um dia e tinha um cara procurando um livro de processo civil aí o cara estava lá qual é o melhor livro que eu estudo? Aí o livreiro falou aí eu falei pô, usa o livro tal, muito bom, não sei o que ele falou quem é você? Qual foi o concurso que você passou? E aí naquele dia ali eu me senti desafiado, acho que foi o dia que eu mais estudei na minha vida, eu falei, cara, eu tenho que fazer a diferença. Então as pessoas vão duvidar de você, vão falar que não é possível, mas persista, né? Não existe caminho melhor do que o caminho da educação, do estudo, do livro, isso nada é impagável, ninguém vai tirar de você a sua visão de mundo, as suas ideias, isso por mais difícil que seja a situação, você vai conseguir encontrar uma saída. eu acho que é isso, a educação faz com que você encontre saídas, encontre saídas com criatividade. Você falou de um professor que marcou sua trajetória acadêmica na faculdade e na infância, na juventude, teve algum professor, alguma professora que foi importante também na sua trajetória, que você tem essa memória afetiva, que você lembra com muito carinho? tem, tem, tem. Além da sua avó, que é uma educadora, é claro. A minha avó, eu acho que é uma das pessoas mais marcantes aí na minha vida, mas durante a minha trajetória de estudos, durante o colégio, eu lembro de um grande professor de história, na sétima série, chamado Luciano Klein. Era um cara sereno, tranquilo, e que fazia com que a gente aprendesse com aquela leveza e demonstrando a importância do conhecimento. Então, o professor Luciano era uma grande referência, inclusive em termos de estudo, era um cara muito dedicado, ele incentivava muito a gente a pensar de uma forma mais crítica a própria história, a forma como a história é contada que nem sempre a história é contada por todos os lados. Às vezes, a história é contada por aquele que foi supostamente o vencedor. Então, a gente resgata um pouco desse criticismo, da necessidade de olhar a história por outro ângulo. Eu lembro muito que ele falava da necessidade, inclusive, quando a gente estava estudando história, das descobertas, enfim, de a gente pensar em que medida isso tinha sido uma descoberta, em que medida, talvez, os povos escravizados, tenham a sua história para contar de uma maneira diferente de como o Brasil foi construído, da opressão, enfim. Então, ele foi alguém que trouxe esse tom crítico para a gente. Então, o Luciano foi uma grande referência também. Muito bom. Professor, a gente está chegando no momento do nosso bate-papo, aqui do nosso podcast, que eu lanço um desafio, uma reflexão. Imagine que você está preparando sua mochila, que está no MochilaCast, mas você está preparando sua mochila para uma grande jornada, uma das mais importantes da sua vida. Você está preparando sua... ali, procurando quais são as coisas que você vai levar. E daí a gente vai fazer um bate-pronto rapidinho aqui para saber quais são essas coisas, esses objetos, tá bom? Vai lá, um livro. Um livro, um defeito de cor. Um defeito de cor. Uma música. Uma música? Talvez, Levanta e Anda, do Emicida. Levanta e Anda, do Emicida. E você sabe que durante o nosso bate-papo eu estava pensando na... Eles querem que a gente venha de onde nós, e já é outra, né? Emicida. Muito bom. Uma data importante. Uma data importante, talvez, hoje é a data mais marcante da minha vida. seja, lógico, para além do nascimento dos meus filhos, do meu relacionamento com minha esposa, mas eu acho que o 7 de junho de 2023. Foi a data... A data de falecimento da minha avó e talvez o desafio aí de manter o legado. Perfeito. Um filme. Um filme? Um filme que, para mim, é muito marcante porque ele dói na pele 12 anos de escravidão. 12 anos de escravidão. É um filme que, para quem, principalmente para quem é negro, vê um pouco daquela dinâmica, enfim, faz com que a gente também eleve o nosso tom de voz para mostrar que a gente precisa ter uma sociedade mais igual. Agora, se você chega nessa jornada, nesse caminho com a sua mochila, e você percebe que nessa mochila você colocou algumas coisas que não era para ter levado e que você queria ou, de certa forma, apagar ou, então, teria deixado no meio do caminho. Quais seriam essas coisas? Não sei. Alguma coisa que, olhando a sua jornada agora todinha, desde lá, aquele garotinho que vivia de estado em estado, um verdadeiro nômade, o que você teria, o que você fez ou que não faria novamente? Acho que teria ouvido mais experiência dos mais velhos, acho que a gente, às vezes, tem, acha que nós somos grandes protagonistas, mas existem ensinamentos em todos os lados, então, a gente precisa ouvir mais, ter uma escuta mais ativa, e quando, principalmente, quando somos mais jovens, a gente, deixa isso, não, eu sei como eu faço, eu sei, mas ouve, pensa, pondera um pouquinho, e acho que a gente sempre tem que ter o cuidado para não deixar, a vaidade nos consumir, por mais que você tenha inúmeras conquistas, ninguém é mais importante que ninguém, todo mundo tem o seu microcosmo de poder, enfim, então, assim, não há relevância de um em relação ao outro, acho que a gente não pode se envaidecer porque a gente conseguiu algo, e as relações precisam ser mais horizontais e menos verticais, a gente precisa entender que todo mundo tem algo a ensinar, e eu vejo muito isso no serviço público, uma vez, uma menina que era responsável pela limpeza, falou assim, doutor, eu gosto tanto do senhor, tantas vezes que o senhor chega, o senhor me dá bom dia, olha só como são as coisas, e a gente ainda vê pessoas que por estarem em determinadas posições se acham melhores que outras, e na verdade, todo mundo tem algo a contribuir, todo mundo tem um trabalho diferenciado, a gente precisa humanizar mais as relações, a gente precisa ser mais sensível, a gente precisa ter mais empatia, e acho que a gente nunca deve se consumir pela vaidade, por maiores que sejam as suas conquistas, e espero que sejam, mas mantenha sempre os dois pés no chão, e dialogue com a sua origem, isso é importante. Importante. Quando a gente pensa num professor, professor de direito, renomado, com tantas conquistas, a primeira, quem não vê a sua imagem, assim, de primeira, acha que é um senhor, tá, passa a vida toda, deixa dando, joga comida embaixo da, né, por baixo da, da porta aqui, que eu vou passar o dedo inteiro, deixa dando, como que faz pra manter esse equilíbrio da vida pessoal, né, dos hobbies, do esporte, com essa vida tão corrida, de entregas, de uma performance tão importante pra sociedade, de entrega real pra sociedade, como o senhor faz. Eu acho que a gente, lógico que não tem como a gente manter um equilíbrio 100%, eu acho que seria um pouco de utopia, mas a gente tem que pensar também que a gente tem, nós temos que estar bem pra poder entregar pro outro, né, e por isso que a gente vai em busca desse bem-estar, manter pelo menos um pouco de atividade física, inclusive pra estimular o funcionamento do nosso cérebro, né, e também olhar um pouco pra o que é mais precioso da nossa vida que é a nossa família, né, ter esse cuidado, principalmente hoje eu tenho dois filhos, né, o Arthur e a Rafaela, minha esposa Sheila e a família é sempre uma base, né, é o nosso porto seguro, né, é o nosso refúgio, é o nosso locus emocional que a gente tem que sempre, né, ali dialogar os nossos pais, os nossos irmãos e a gente tem que fomentar essa base. e pensar que toda e qualquer atitude que a gente tenha tem um reflexo também pra outras pessoas, então, se você, por exemplo, é um cara gigante que tem uma voz absurda, as suas atitudes vão reverberar, né, e a gente tem que buscar cada vez mais tornar o nosso discurso ali exemplo, né, pras outras pessoas, então a gente vai muito levado por essa necessidade que a gente tem, né, eu sei que você tem isso, de falar, cara, eu posso fazer a diferença de alguma forma. Com certeza. lógico, eu tenho que estar bem, eu tenho que, né, desenvolver as minhas atividades, mas eu posso fazer a diferença de alguma forma e buscar fazer a diferença e a gente vai entrando pela madrugada dentro, muitas vezes, né, já tenho mestrado, terminei o mestrado, terminando o doutorado na Universidade de Brasília e as madrugadas às vezes são grandes amigas, a gente vai ali além para poder fazer o, dar o overdeliver, entregar um pouquinho mais, e é isso, faz parte, vai ser difícil, é cansativo, é extenuante, não estou romantizando nada não, muito pelo contrário, às vezes você cansa, às vezes você, pô, tem, ah, vou largar tudo, mas você vê o quanto que uma pessoa que fala que você, cara, obrigado, naquele dia você falou isso, me ajudou, fez toda a diferença na minha vida, eu tenho que seguir e é isso, tem quantas pessoas que tiveram desafios maiores e tiveram poder transformador, se a gente pensar aqui, eu estou com a camisa inclusive dela, se a gente pensar aqui em Dandara dos Palmares, se a gente pensar em Aquatune, se a gente pensar em Zubi, se a gente pensar em Luiz Gama, que é uma grande referência, muita gente não conhece Luiz Gama, é uma das grandes figuras do direito, temos uma dívida histórica, não é com Zubi. Exatamente, Luiz Gama, e se a gente pensar em Martin Luther King, enfim, tantos outros, Mandela, a gente vê qual o desafio que essas pessoas tiveram, que é muito maior do que o nosso, aí às vezes eu estou reclamando um pouquinho que eu falo, putz, caraca, quanto tempo Mandela ficou preso aí. Sabe que eu faço muito esses exercícios com minha mãe também, minha mãe, quando ela vem aqui, vem em casa, visitar, enfim, eu sempre busco fazer uma mini entrevista, com ela, porque minha mãe é tímida e ela fala pouco sobre a vida dela, como foi a juventude, os desafios, como era a realidade social que ela viveu, né, e aí eu vou fazendo e eu estou usando a música para fazer isso, então eu busco o ano que ela estava ali na fase da juventude dela e eu estou aprendendo a tocar teclado e eu toco uma música e ela lembra e ela fala para mim, ah, o papai reclamava muito que a gente não era para ouvir essa música e tal, músicas com a letra belíssima, mas eles não deixavam. Então eu vou descobrindo muito mais também sobre os desafios que minha mãe teve fazendo esse exercício, um exercício simples de reflexão, como o senhor bem colocou, sobre os desafios dos que vieram antes, né, o legado que eles conseguiram deixar para a gente e o legado que a gente quer deixar para as próximas gerações futuras. Acho que a gente tem que respeitar mais a nossa ancestralidade, tem que dialogar para poder percorrer novos caminhos, né, porque a gente tem que conhecer a nossa história para seguir, não repetir erros e construir novas pontes e isso é fundamental e para isso a gente tem que ter essa sensibilidade de ouvir com mais cuidado aqueles que já passaram por determinadas situações e belíssima a sua história com a sua mãe. Eu vi esses dias uma frase que me chamou muita atenção, tem muitos cursos de oratória, muitos cursos de oratória, muitas pessoas querendo falar e poucas pessoas querendo ouvir, então por mais cursos de escutatória, de escutativa, que é também uma forma belíssima de se comunicar, né. É, e às vezes a gente fica, né, eu vejo isso com os meus filhos, às vezes a gente quer falar, falar com os nossos filhos, falar, 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 às vezes eles querem ser ouvidos, né, é aquele momento que você se abaixa, fala, então diz aí, o que é que você está sentindo, né, e a gente precisa fazer mais isso, porque na nossa dinâmica, às vezes, no dia a dia ocorrido, a gente quer mais falar, mais advertir, do que ouvir, de ter esse traço de sensibilidade que é importante. perfeito. Professor, muito, 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 muito bom esse papo, por mim eu ficaria, né, fazer um clichêzão aqui, ficaria horas e horas, ah, bota aí na edição, mas o espaço é seu, fala um pouco sobre os seus projetos, convida o pessoal para seguir tanto o seu Instagram, quanto o seu canal, quanto as suas atividades, e manda uma mensagem para a nossa audiência, uma mensagem de inspiração para que as pessoas possam também, assim como eu, me inspirei na sua história, outras pessoas possam ser tocadas pela sua trajetória incrível e também continuar acreditando e perseverando na força da educação e no poder transformador. Antes eu queria te parabenizar por todos os projetos, todos os seus projetos são exitosos, você é uma grande inspiração, é uma pessoa que persiste, que entende o poder transformador da educação, isso faz toda a diferença, várias pessoas nos mais diversos rincões do país te ouvem, entendem um pouco da sua história, conhecem e sabem que faz toda a diferença você se dedicar a esse projeto, isso muda vidas, isso transforma realidades, isso faz com que as pessoas alcancem espaço que elas nem imaginavam, então o seu trabalho é um trabalho muito enriquecedor, é um trabalho digno de todos os aplausos, eu fico muito feliz de ter sido convidado, para mim é uma grande honra, porque você também é uma grande inspiração, e essa sua dedicação, seu trabalho, saiba que muitas vezes nos momentos difíceis, eu penso na sua história, penso que você saiu daqui e pegou um ônibus, eu estava até conversando hoje com meu irmão, pegou um ônibus, foi lá, levou umas caixas de livro, foi para a escola, mudou a realidade de um lugar pequeno, às vezes, que sequer tinha acesso àquele conteúdo, àquele livro, isso faz toda a diferença, e eu só quero agradecer a oportunidade, e o espaço aqui, que me foi concedido, dizer para todos que estão nos ouvindo, que sim, a educação transforma, sim, a gente tem que persistir, a gente tem que continuar, insistindo nessa trajetória, para quem está naquele momento difícil, complicado, que acha que não vai, mas vai, insiste, entende que isso faz toda a diferença, tem na mente a ideia de que a gente tem que se tornar inevitável, então a pergunta é o que você pode fazer a mais, que vai te dar, esse traço diferenciado, independentemente da sua área, esse esforço que às vezes a gente tem que fazer, e que nem sempre vai gerar o resultado imediato, mas o caminho difícil, o caminho difícil traz grandes resultados, e tem pessoas às vezes, tentam ali 5 anos, 6 anos, às vezes é no sétimo que vem, é no oitavo, nem sempre, a gente está numa sociedade que quer o retorno imediato, quer o like, quer o comentário, quer o comentário, gerenciariedade, essa pressão, e tem que construir isso no dia a dia, e sejam exemplos, eu acho que, para mim, continuar pensando no outro, a gente tem que trazer mais essa sensibilidade, a gente perdeu muito dessa sensibilidade de olhar para o lado, ver que a pessoa está passando por dificuldades, tentar acolher, a gente está muito pensando no nosso próprio umbigo, ali com um pensamento muito egoísta, mas a gente tem que compartilhar, a gente tem que, a evolução, projeto coletivo, é um projeto coletivo, não é um projeto individual, e a gente tem visto isso, inclusive, no desenho da nossa sociedade, nas catástrofes pelas quais a gente passa, então, esse projeto coletivo precisa ser cuidado com muito mais zelo, e eu espero que vocês tornem-se inevitáveis, que os projetos que vocês concretizem, e que vocês entendam o poder transformador da educação, dos livros, e do dia a dia, do suor derramado, o suor derramado faz toda a diferença, parabéns mais uma vez, obrigado pelo convite. Valeu, professor, agradeço demais. Bom, gente, esse episódio com o professor Luiz Vale foi incrível, queria agradecer a todo mundo que acompanhou junto com a gente, queria agradecer também a todos os nossos parceiros que estão juntos nessa jornada do MochilaCast, e é claro, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, esse episódio, como eu falei, incrível, transformador, e a gente se encontra na próxima jornada do MochilaCast. Tchau, tchau. Tchau, tchau.